A polícia, formados muitas vezes no improviso, reunia os jovens sertanejos para lutar contra os fregaceiros. De um lado e de outro, estavam combatentes e sabiam tudo sobre a Caatinga. Na virada do século XX para o XXI, a polícia do Nordeste havia perdido o conhecimento do sertão. Essa história começou a mudar aqui. Aqui, nós estamos na Companhia de Operações da Caatinga, da PM de Pernambuco. A Siozaki foi criada há 10 anos e ajudou a desmontar os dois clãs que dominavam a região. Eles viviam de roubos a bancos, assaltos nas estradas e plantio da maconha. O tráfico aqui continua forte, mas hoje nas mãos de quadrilhas menores. Um dos trabalhos da Siozaki é erradicar as plantações. Acompanhamos uma dessas operações. Vamos para o local indicado por um informante. Essa escotilha no alto dos carros é fundamental para evitar emboscadas. Um policial vai sempre daqui, olhando e volta, porque os criminosos costumam se esconder na Caatinga. Ainda mais em locais como esse. A gente já está bem perto de um lugar onde a plantio de maconha. No meio da Caatinga, uma pequena trilha. É por ali que nós vamos. A Siozaki tem soldados treinados em decifrar os sinais do sertão. O que é que você vai encontrar, vai procurando aí? A gente veio aqui, nessa época que está molhado, fica fácil pela pegada. Na lama. As fardas e as armas mudaram muito desde a época das volantes. Mas algumas técnicas são as mesmas de um século atrás. É comestível. E como vocês podem observar, ele é rico em água. Olha a mão dele. Molhada, ele é rico em água e em fibra. Então, havendo a necessidade, pode manter o guerreiro alguns dias sobrevivendo na Caatinga. Técnicas antigas, né? Técnicas antigas. Nas volantes do passado. Não é fácil sobreviver. O resto do dia não dá, né? Todo dia não, mas na Caatinga eu sobrevivo. Os perigos também estão os mesmos. Olha quem cruzou o nosso caminho. O veneno da jararaca pode matar em poucas horas. É, morro. É o caracalho. O que é o caracalho? Um, três, cinco, senhor. Seguimos com a tropa. A dificuldade para avançar é enorme. E isso porque estamos em tempos de chuva. Com a seca, a situação fica mais complicada. As técnicas que nós utilizamos hoje não são diferentes das técnicas do passado. Das volantes antigas. E também os elementos que nós caçamos. Também utilizam técnicas do cangaço. Que é a questão de sobreviver, de passar vários dias progredindo nesse terreno que é hostil. Mesmo com a ajuda de batedores, nem sempre é possível progredir. A gente não conseguiu achar passagem até a plantação de maconha. Isso. É, muita macambia. E o pessoal que está indo à frente, tem a dificuldade de passar. E em consequência disso, nós também lhe encontrávamos. Vai estar ficando de noite, é melhor sair e voltar amanhã. Vai andar à noite, está ficando de noite. Então é melhor retornarmos. Vamos chamarmos e amanhã voltar com o Luiz. Bora então, aproveitar que tem um restinho de luz, hein? Tudo bom. Antes das quatro da manhã, a tropa se reúne de novo. Rápidas instruções e é hora de partir. É, então. É, então. Dessa vez, avançamos rápido, porque há mais detalhes sobre a localização do roçado. Aqui é preciso cuidar. Pode haver olheiros dos traficantes. Ali está a plantação. Olha aqui, ali chegou já a plantação de maconha. Aqui são pés ainda muito novos, mas alguns já começam a crescer. Essa plantação é bem recente, né, Capitão? Bem recente. Ela é aproximadamente um mês implantada. Até porque, para colher, a maconha teria que crescer o dobro disso, né? Tem que ficar mais ou menos no tamanho desses arbustos aqui. Os pés estão de covas, desse tipo, que servem para acumular água. Já que a maconha precisa de muita água para crescer. A água para o plantio era armazenada aqui. E há sinais de que um dia antes havia gente acampada nesse local. Aqui nesse ponto tem o vestígio do acampamento. Os lavradores estavam cuidando aqui do roçado de maconha. Aqui a gente observa alguns sinais aqui, por exemplo, olha, a fogueira preparada, né, para ser acesa. Positivo. Aqui provavelmente era para o tronco acerto de hoje de manhã. Aqui a gente tem colchão, era onde eles dormiam. A polícia arranca os pés de maconha e prepara uma gigantesca fogueira. Aqui a erva é queimada assim. Mas a companhia não age só no meio da Caatinga. O rio mais importante do Nordeste, o São Francisco, também serve como proteção para os traficantes. Estamos em Belém, no São Francisco. Daqui embarcamos com uma patrulha da Siozaki. O alvo são as ilhas de São Francisco. São mais de 90 ilhas só nesse trecho do rio São Francisco. Algumas de grande porte, como essa aqui ao lado, são terras da União, do governo federal. Os traficantes aproveitam para plantar maconha aí dentro. Porque se o roçado for descoberto, ninguém pode ser preso, como o proprietário da terra. Muitas vezes eles são recebidos com tiros. Por isso, o desembarque é feito assim. Mas dessa vez, não há maconha. Já aconteceu de vocês descerem aqui em um lugar aparentemente tranquilo e ter gente armada, gente ligada aos traficantes? Com certeza isso aconteceu muitas vezes. Por isso, a gente reabora sempre a atenção e trata sempre como se a gente estivesse ocupada por pessoas armadas. Realmente. Entre 94 e 2004, 21 policiais foram feridos por uma das principais quadrilhas de pregateiros, o bando de Cleiton Araquan. Três agentes acabaram mortos. No quartel da Siozaki, a lembrança dos que tombaram. Um soldado atípico e foi morto e ainda pronto com o clã dos Araquan. Quem matou o especial foi o rei do Araquan. Amanhã, revelações sobre o maior de todos os bandoleiros do Nordeste. Como e por que Virgulino Ferreira da Silva virou lanteão. E você vai saber qual é o sonho da neta do rei do cangaço. Até a próxima.